Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui hoje com a parte 2 do vídeo da Disney Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas extras Então fica comigo até o final do vídeo Se você ainda não assistiu a parte 1 Eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir a parte 1 Depois voltar aqui para assistir a parte 2 Eu vou deixar aqui no card para vocês Partiu Indiana Jones, já vai na selva mesmo, a gente nem tá cansada, tô nem cansada, a gente só tá andando, sei lá, quantas horas a gente tá andando? É bem do Indiana Jones mesmo, é tipo pra ele pegar e comer e sobreviver, é isso? Marcel, isso é só pra chegar na fila, né? Mas tu vê que a fila tá tranquila, que isso aqui tudo é fila, seria fila, todo, todo, todo. Será? Saberemos já. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?